PANQUI ÁGUA SANTA, SETE, SETE, MENOS INCHÁ, NÃO BODE Chegaram os predadores, nosso lema é quebrar ABC bolado, ABC bolado, ABC bolado Escula, 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 chula do ar ABC bolado, escula, chula do ar microondas Chegaram os predadores, nosso leve é quebrado ABC bolado, escula chula do ar ABC bolado ABC bolado Escula chula do ar Escula chula do ar O lobo do palco Encima de vocês Bandeirou jiu-jitsu A carinha talandês O lobo do palco Encima de vocês Bandeirou jiu-jitsu A carinha talandês Bandeirou jiu-jitsu A carinha talandês Os bichas vem de Hassan Trinere e Shivibi O morro do adeus Com a explosão vai destruir Os bichas vem de Hassan Trinere e Shivibi O morro do adeus Com a explosão vai destruir Quem manda Rob-17 Terror do tailandês Morro do adeus Com a explosão quebra de feio Rob-ro-robo Rob-17 Terror do tailandês Morro do adeus Com a explosão quebra de feio Escula chula de Hassan Trinere e Shivibi O morro do adeus Com a explosão vai destruir Quem manda Quem manda Quem manda Quem manda Fugiu Enfia a língua no morro Se não tem o que falar Enfia a língua no cu Tu tem que lavar a boca Pra falar da zona sul Pois voltando com o pau dos outros Olha só só leva a bola Os vermelha encarou Se atrasou virou dos rosas Tu tem que lavar a boca Tu tem que lavar a boca Tu tem que lavar a boca Pra falar da zona sul Voltando com o pau dos outros Olha só só leva a bola Os vermelha encarou Se atrasou virou dos rosas Se atrasou, se atrasou, se atrasou Virou dos rosas Se atrasou, se atrasou, se atrasou Virou dos rosas Filoper 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 Viloferária Demorou, 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 demorou mais a valor Quartel de Medellín, de Pablo Escobar Asfalto, asfalto do shopping, asfalto, asfalto do shopping Asfalto, asfalto do shopping, pro cilindro lá do ar Alerê, eu moro no asfalto do shopping Asfalto do shopping no cilindro lá do alto Asfalto do shopping no cilindro lá do alto Bartel de Bartel, Bartel de Bartel, Bartel de Mezeli Asfalto do shopping no cilindro lá do alto Jiu-jitsu, 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 Jiu-jitsu 464, só rocha e galã Jiu-jitsu, Maracana, já saiu da Uvetina Jiu-jitsu, 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 Jiu-jitsu Maracana, já saiu da Alvete na Jiu Jitsu 464, só rocha e galã Jiu Jitsu, Maracana, já saiu da Alvete na Jiu Jitsu 464, só rocha e galã Maracana, já saiu da Alvete na Jiu Jitsu Maracana, Maracana Maracana, já saiu da Alvete na Jiu Jitsu 464, só rocha e galã Jiu Jitsu, Maracana, já saiu da Alvete na Jiu Jitsu O PODE DO PAPA 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 Vai morrer, vai morrer, será O PODE DO PAPA 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 Pra morrer, será? Quando a gente vai de um lado a pé de repouso Estamos do bonde da pedra, arrancadores de pescoço